Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto garante mais igualdade de oportunidades e autonomia para os cidadãos com deficiência. Pamela tem 23 anos e faz o curso de psicologia numa faculdade de Brasília, onde também trabalha como auxiliar administrativo. Com glaucoma congênito, ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 12 anos e do olho direito aos 18. Mesmo empregada, ela relata dificuldades no dia a dia no emprego, que podem mudar com a nova lei. É muito complicado pelo campus não ser muito acessível. Acho que deveria ser feita algumas mudanças, como lixeiras suspensas, que a gente acaba esbarrando por a bengala não fazer o rastreamento, só fazer o rastreamento no chão, não fazer coisas suspensas. As calçadas muito irregulares, não ter o piso tátil, a linha guia para a gente se locomover. Para a PAE do Distrito Federal, o estatuto é um avanço que vai ser sentido pela sociedade. É um avanço grande, porque justamente vai proporcionar este avanço todo para os deficientes, que estão aí, muitos deles, em casa, sem poder fazer nada. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante direitos para pelo menos 23,9% da população brasileira. Segundo o IBGE, esse número representa mais de 48,5 milhões de pessoas no país. A partir de agora, a discriminação contra uma pessoa com deficiência tem pena prevista de 1 a 3 anos de reclusão. E o Poder Público precisa garantir ainda atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde e adaptar as calçadas para pessoas com deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, a lei prevê o pagamento de um auxílio inclusão para pessoa com deficiência que estiver empregada com carteira assinada. Mas este ponto ainda vai ser regulamentado. A lei diz que será regulamentada através de lei o auxílio inclusão. O importante aqui no auxílio inclusão é que ele constrói um instrumento que é um verdadeiro incentivo à pessoa que está recebendo benefício de prestação continuada, a ir ao mercado de trabalho, não só tendo os ganhos de renda que ela pode ter, mas principalmente os ganhos de inserção social, de convívio social, no momento que ela consegue ir para o mercado de trabalho. Durante a cerimônia de sanção da lei, a presidenta Dilma Rousseff disse que o estatuto vai derrubar barreiras e garantir que pessoas com deficiência exerçam seus direitos de forma efetiva. A lei brasileira de inclusão, essa lei que nós hoje temos a certeza da sua vigência, é um passo a mais para fortalecer a nossa democracia. Com ela, nós nos comprometemos com o tratamento diferenciado, que reconhece e respeita a diversidade, porque só assim alcançaremos a igualdade de oportunidades que queremos para todos.